Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim ensinar a como vocês mudar a foto do seu Google Meet. Então vamos lá. Gente, pra quem não sabe, Google Meet é pra participar de aulas online, então vamos lá. Bom, a minha colega, gente, a Letícia, pediu pra eu ensinar pra ela. Mas como o vídeo ia ficar grande, é melhor eu postar aqui no canal e depois mandar pra ela ver, tá? Então é isso. Então bora lá. Bom, primeiro, ó, vocês vão... Aqui, ó, primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês que eu já mudei minha foto ali, ó, no Google Meet. Então quando eu for participar das minhas aulas, os professores vão ver minha foto. E é melhor pra eles saberem quem que é, né? Então bora lá. Bom, primeiro vocês vão aqui no Google e eu crio um perfil aqui pra não acontecer nada de vocês entrarem na minha conta de canal e acontecer uns negócios aí. Então bora lá. Eu criei essa conta aqui, ó, Manoel e Testes, só pra, assim, eu nem vou usar essa conta, é só pra ensinar pra vocês. Então, vocês vão primeiro ir no Google e apertar nessa bolinha aqui, ó. Sabe aonde tem esse e-mail aqui? Vocês clica nele. Aí vocês vão aqui, ó, em conta do Google. Aí aqui, informações pessoais. Aí vocês vão aqui, ó, em foto. Em foto. Aperta nessa bolinha. Aí vai aqui, ó, definir foto de perfil. Escolher minhas fotos. E aí vai direto pra galeria e vocês vão escolher a foto que vocês quiserem. Aí eu, agora eu vou tampar as coisas aí pra vocês não verem minha galeria, né? E aí, gente, tipo, eu vou colocar... Eu vou colocar essa foto aqui em minha. Aí pronto, gente. Coloquei aqui a minha foto, mudou, tá vendo? Agora é só vocês apertarem naquele Xzinho ali em cima. É só vocês apertarem ali. Vai sair. E aí depois já vai aparecer lá no seu Google Meet. Quando vocês forem participar das aulas. Já vai tá lá a sua foto. Então as pessoas vão ver a sua foto, vão conhecer quem que é. E é melhor, gente. Então é isso, gente. Tomara que tenham gostado do vídeo. Tomara que deu pra entender aí. Então é isso. Tchau! Tchau!